Olá meus amigos do canal, acabei de colocar aquelas faixinhas aqui numa loja de importados. Um serviço simples, só detalhe. Vou mostrar aqui para vocês. É uma faixinha aqui simples. E mais o que eu vou mostrar para vocês hoje foi um serviço de paredes, no caso, aqui é um quarto de uma criança. O cliente quis com o tema do Sonic. E vocês vão ver, eu tive que fazer toda a montagem da imagem, para poder chegar no objetivo que o cliente queria. Graças a Deus a gente conseguiu, deu tudo certo, o serviço ficou muito bom. E vou mostrar para vocês aqui como foi que eu fiz, está certo? Espero que vocês gostem do nosso vídeo. Não esquece de deixar seu like aí se inscrever no nosso canal, tá bom? Valeu! Transcrição e Legendas por Quintal E aí pessoal, começando mais um serviço. Como vocês escutaram aí eu falando, a gente vai personalizar todo esse... Na verdade são duas paredes, certo? Essa daí é a primeira parede, com a imagem do filme do Sonic. Para você que está assistindo aí o nosso vídeo aí, o nosso canal, não esquece de deixar seu like aí e se inscrever no nosso canal, tá bom? Dessa força aí a gente. Essa cliente já é uma cliente antiga minha, ela solicitou um orçamento. Daí gente, eu fui, analisei toda a parede direitinho, vi como era que estava, o que deveria fazer, orientei. Ela teve que passar aí, fazer alguns acabamentos, porque tinha infiltração e ela fez os reparos, certo? Lembrando que se a parede tiver infiltração, tem que fazer reparo gente, porque senão a parede vai ficar úmida, ela vai afetar na cola do adesivo e ela vai acabar soltando com o tempo, tá bom? Então, sempre fazer os reparos necessários, para poder o adesivo ter uma boa fixação e não ter problema. Como vocês viram aí, eu tirei o line do adesivo, daquele mesmo jeito que vocês já viram aqui em outros vídeos. Eu simplesmente coloquei o adesivo ali encostado no canto da parede, tirei uma parte do line e estou aí fazendo a aplicação. Eu uso muito pouco, é espátula aí, vai tudo na luva. Vocês estão vendo aí gente, que a minha luva está rasgada, mas é assim mesmo, viu? Aqui no nosso canal vocês veem o meu serviço no dia a dia, gente. Às vezes não dá tempo, na correria não dá tempo, na localidade onde eu moro não tem um fornecedor desse material. Ou de ferramentas, né? Na localidade mesmo onde eu moro é um pouco distante. Então, às vezes não dá tempo. E a gente vai dando continuidade no serviço, entregando o serviço, fazendo o serviço, entregando o serviço. Às vezes não dá tempo, né? Providenciar. Mas, vamos que vamos. O que importa é que o trabalho fique bem feito. Já apliquei a primeira parte aí, pessoal, como vocês viram. Muito simples. Esse acabamento aí da parte de cima, eu vou deixar mais para o final para fazer. E essa parede aí, ela tem um pouco mais de 3 metros. Eu dividi ela em 4 partes, tá certo? Eu já coloquei a primeira folha, estou agora na segunda. Eu sempre deixo uma sobra, vocês estão vendo essa sobra aí, ó, em cima. Eu sempre deixo uma boa sobra em cima e embaixo. E a sobreposição, eu deixo 1 centímetro, 1,5, às vezes até 2 centímetros. É muito importante você deixar essa sobra em cima e embaixo, porque às vezes, gente, a parede tem diferença na altura, certo? De um canto para o outro. Eu já fiz serviço já em paredes, que de uma ponta para a outra, deu diferença de 7 centímetros. Então, se você não tiver uma boa sobra, quando você começar a aplicar o adesivo, que ele vai em sequência, você tem que seguir a sequência do desenho. Quando chegar no canto da parede, no outro canto, ele vai ficar faltando um pedaço, né? Para poder completar a imagem, devido a essa diferença. Então, você sempre confere direitinho o canto da parede, depois você confere no outro canto, entendeu? E aí você pega a medida e coloca uma boa sobra. Eu sempre deixo 5 centímetros embaixo, 5 em cima. Já cheguei a fazer serviço deixando até 10 centímetros, para não ter perigo de dar problema, certo? Como vocês viram aí, eu já posicionei lá em cima, agora eu estou tirando o line aí aos poucos. Eu estou com um ajudante aí também, porque para esse tipo de serviço, é um ajudante muito bom para poder posicionar a imagem, para ela casar direitinho, não ter nenhum problema. Olhando se está tudo direitinho, se está tudo bem posicionado. Esse adesivo, gente, é adesivo fosco. Vocês observam que ele não tem brilho. É o material mais adequado para a parede, né? É adesivo fosco, porque ele não tem brilho. Ele tendo, se o adesivo tivesse brilho, quando fizesse a aplicação, se tiver alguma imperfeição na parede, ele ia mostrar, né? Ia mostrar facilmente no reflexo. Então, sempre para adesivo de parede, o essencial é fazer com adesivo fosco. Mas se você for fazer em alguma folha de vidro, essas superfícies, né? Que são bem retinhas, não tem relevo de nada. Dá para fazer de boa com adesivo brilho, certo? Bem aí tem uma tomada. Pessoal, eu tenho essa arte aí, certo? Eu já tenho ela. Se, no caso, vocês estão assistindo aí o nosso canal e tiver interesse nesse mesmo projeto aqui, eu posso tanto enviar a arte para vocês, né? Enviar a arte para vocês, colocando já no tamanho. Eduardo, eu tenho uma parede aqui de tanto por tanto, queria colocar essa imagem aí no quarto aqui do meu filho, não sei o quê. Você, eu posso, você pode me passar o tamanho da parede, eu coloco nas divisões, certo? Nas divisões e envio para o seu e-mail. Se você quiser imprimir aí na sua localidade, onde você mora, no seu estado, não sei. Envio para o e-mail e você só faz imprimir. Ou contrata um profissional para aplicar, ou você mesmo tenta aplicar, certo? Ou então, se você até mesmo quiser já ela, essa imagem já impresso, eu posso, a gente pode ver a possibilidade de enviar, certo, gente? Para qualquer local no Brasil, a gente dá um jeito de mandar pelos correios, tá bom? A gente pode ver aí. Se você tiver interesse, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo o meu WhatsApp, tá certo? Aí você chama lá que a gente conversa. Já estou aí terminando aí a segunda folha. Estou indo para a terceira parte. Do mesmo jeito. A gente vai casar aí mais para mim ter uma noção da posição. Eu já tirei o line, gente, aí já do adesivo, né? Entendeu? Eu já estou aplicando ele porque eu já tirei uma parte do line para poder fixar. Devido ao adesivo, a outra folha que eu apliquei, eu já tenho uma noção do que remover do line. Para posicionar o adesivo. Posicionei aí, o desenho já está tudo ok. Estou só conferindo aí. E agora eu vou começar a puxar o line e aplicar o adesivo. Às vezes, gente, a imagem dá um pouco de alteração na hora de casar, certo? Casar a imagem em si. Eu acredito que quando imprime, às vezes devido à tinta da máquina, o adesivo acaba encolhendo um pouco. Quando você puxa aí, do jeito que eu estou puxando aí, que vocês estão vendo, certo? O ideal é você puxa, aí você solta um pouco. Casem mais, solta, deixa ele um pouco relaxado. Aí você vai baixando, certo? Se você tensionar demais, quando você puxa o line, naturalmente você tensiona o adesivo. Aí, às vezes, acontece dele dar diferença na hora de casar a imagem. Aí você solta ele um pouco, deixa ele um pouco relaxado. Ele vai voltar para o canto, aí você vai aplicar e ele vai casar perfeitamente. Tá certo? Eu gostei demais, gente, de fazer esse serviço. Sem falar que a criança também, quando viu o quarto dele com esse tema, ficou muito feliz. E a gente, é muito gratificante para a gente, né? Tanto a gente ganha, né? Porque está trabalhando ali e tudo mais. Ganha até um recurso financeiro, né? Como também, depois que você vê que o cliente gostou muito, né? Que você deixou a pessoa feliz, que a pessoa ficou satisfeita, ficou muito bonito. Então, assim, é muito gratificante. E é um trabalho que eu gosto muito de fazer, né? Esse serviço de envelopamento. É muito bom. Aconselho qualquer pessoa que quiser entrar no ramo, né? Que, assim, nem tudo são flores, né? Que nem as pessoas dizem, né? É um ditado. Tem serviço que dá muito trabalho. Esse tipo de serviço aqui, às vezes, dá muito trabalho também para poder casar imagem. Mas, é algo que você, na prática ali, você vai pegando o ritmo. E a cada dia, você vai aprimorando. Um serviço muito bom. Já estou concluindo aí, pessoal, a terceira folha já. Parte de baixo. E nessa última folha, é aquela que dá um pouco mais de trabalho, gente. Porque tem a sobra. Aí, eu sempre tiro um pedaço do line. E no meu braço direito lá, aquela ponta do meu braço direito. Eu faço um corte arredondado, adentrando um pouco. Tem outros vídeos aqui do meu canal que eu explico melhor, certo? Para poder, quando for remover o line, a gente ter mais facilidade, tá bom? Mas, assim, se trabalha, é um trabalho que você tem que ter paciência. Aqui, vocês estão vendo que eu fazendo bem rápido. Porque eu acelerei aqui o vídeo, né? E fiz alguns cortes para poder o vídeo ficar menor. Mas, esse serviço aqui, o serviço completo, certo, gente? Vocês estão vendo só uma parede. Porque essa outra parede da janela também tem. Que eu vou fazer um vídeo da parte 2, certo? E, em breve, eu vou estar publicando para vocês aqui a parte 2. Esse serviço completo aqui, eu levei 3 horas e meia de serviço para poder concluir. 3 horas e meia. Foi um serviço rápido. Fiz na parte da manhã. Deu mais trabalho essa segunda parede, que é a parede da janela. E, eu estou encontrando um pouco de dificuldade, gente. Porque tem uma parte do vídeo da janela aqui, dessa parede da janela, que eu não, não... Não foi filmado no meu aparelho, certo? Foi filmado no aparelho do ajudante. E ele formatou o telefone e apagou o vídeo. Eu estou vendo se eu consigo recuperar com ele. Mas, se não der para recuperar, eu vou publicar assim mesmo. Certo? Para vocês verem a conclusão. Aí, gente, ó. Vocês viram aí que o canto eu tirei direitinho. Saiu facilmente. Não dá para perceber muito mais o cantinho lá. Eu fiz um corte. Igual, quando chegou na pontinha, eu fiz uma curvatura. Como se fosse entrando para o adesivo, certo? Para poder a gente tirar o lá no canto com mais facilidade, devido a sobra de material. Aí, vocês estão vendo que eu não estou me preocupando muito com aquele canto lá. Certo? Eu estou aqui me preocupando mais com a imagem, para casar a imagem. Quando eu terminar de aplicar essa folha aí, eu vou para esses cantos e vou fazer o acabamento. Tá bom? Mais uma observação. Cuidado quando for aplicar em adesivo na parede, né? Porque, como vocês estão vendo ali, o canto eu vou ter que depois levantar para poder posicionar o adesivo. Aquele cantinho lá. E, quando você for levantar, tem que ter cuidado para o adesivo não acabar levantando tinta, gente. Porque, senão, vai acabar grudando tinta na cola do adesivo. O adesivo não vai ter uma boa fixação, sem falar que vai ficar com muito relevo. Então, tem bastante cuidado para você não ter esse problema. Tá bom? Vai baixando com calma, sem aperreio. Vocês estão vendo aí no vídeo que eu já tenho uma certa prática também. Estou vendo o vídeo aí porque está acelerado, fazendo bem rápido. Mas, eu gosto de fazer esse tipo de serviço com calma. O serviço durou três horas e meia, mas eu fiz com bastante calma, certo? Tá? Vai casando a imagem. Tem aquela ajudinha com soprador para poder a imagem casar direitinho. Puxa o adesivo, olha direitinho e vai espatulando. Você já deixou o seu like aí? Já se inscreveu no nosso canal? Eu não acredito, gente, que você não se inscreveu ainda ou não deixou o seu like. Faça isso aí, ajuda a gente, tá bom? Deixa o seu like aí, se inscreve para você ficar por dentro das novidades aqui. E aí, eu passei agora um tempo sem publicar devido à correria, tive um probleminha de saúde. Mas, já estou retornando, né? E sem falar que quando vocês participam, né? Isso impulsiona a gente a trazer novos conteúdos, tá certo? Para cá, para o nosso canal. Eu tenho ajudado bastante gente aqui no nosso canal que tem me perguntado sobre a profissão. Que quer aprender, onde é que eu encontro isso, onde é que eu encontro aquilo. Se dá para fazer isso ou aquilo, eu tenho ajudado muita gente. Tem gente aqui que conversa comigo no WhatsApp aqui, que já está fazendo, já está sobrevivendo disso, certo? Sobrevivendo desse tipo de serviço. Então, isso assim, é muito gratificante. Lamento, muitas vezes não dá para mim responder a todos, né? Devido à correria. Mas, na medida do possível, eu estou me esforçando para poder responder vocês, tá bom? Tenho tentado organizar, fazer as lives e tudo mais, gente. Mas, eu não consegui ainda me organizar para poder fazer as lives, né? Também vou precisar também investir em materiais para poder, em equipamentos, né? Para poder fazer as lives, fazer lives de explicação, né? E explicar melhor para vocês, tá bom? Então, por exemplo, esse serviço que eu estou fazendo, eu pretendo depois fazer uma live explicando melhor, né? Colocando o vídeo aqui, esse mesmo vídeo para vocês e pausando, né? Para poder explicar para vocês. Vocês me perguntando e eu explicando para vocês, tirando as dúvidas de vocês. Mas, infelizmente, eu ainda não tive como organizar isso ainda, né? Uma série de coisas para poder organizar, né? As ferramentas, é o local, é o ambiente. É uma coisa assim, e está sendo assim, bem complicado para mim organizar, tá bom? Mas, no momento certo, se Deus quiser, vai dar tudo certo, né? Vamos com calma, com paciência, se organizando direitinho. E, quando chegar o momento certo, a gente vai executar com certeza. Já estou terminando aí a última folha. Não tem segredo, gente. Casou a imagem, posicionou direitinho em cima, posicionou embaixo para poder sair tudo direitinho. E espatular. Como vocês viram aí, eu casei a imagem, né? Primeiro eu casei aqui com o dedo aqui no canto, e depois fui espatulando para a lateral. Aí, do mesmo jeito, ó. Casei a imagem. Às vezes, se ele ficar um pouco alto, bota o solfador térmico e ele vai baixar. É só espatular e pronto. Espatulando aí. Está chegando no finalzinho. Aí, tem aquela situação também. Eu, como eu pego um serviço para poder fazer o vídeo, não é uma coisa programada, né, gente? Por exemplo, eu levei um ajudante para me ajudar e eu tinha horário para poder entregar aí. Eu não tinha como ficar filmando de pertinho, chamando o ajudante. Não tem como, gente. Aqui é o meu dia a dia que eu coloco para vocês. Os vídeos que eu tenho aqui é do meu dia a dia. Não tem nada de negócio arrumadinho, direitinho. Não. Eu pego o serviço, levo lá a câmera ou filme mesmo no celular. E lá eu filmo para botar aqui no canal e vocês veem, certo? Então, aí é o meu dia a dia. O meu dia a dia é assim. Fiz o cortezinho lá no canto, botei a espátula e agora eu estou fazendo o corte de acabamento no cantinho da parede. Tirando aí a sobra. Aí na parte de cima eu já espatulei para o canto. Já estou passando aí o estilete escorado no forro PVC. E aí na parte de baixo também já passei o estilete, estou só tirando o excesso. Mesmo jeito, espátula e estilete. Pronto. Só olhar os cantinhos. Tudo ok. Então pronto, pessoal. Essa parede já foi concluída. Espero vocês no vídeo parte 2, está certo? Não esquece de deixar seu like e se inscrever no nosso canal. Valeu, pessoal. Tchau. Tchau.